O atleta internacional capo-verdeano Samuel Freire, ao serviço do Vitória de Setúbal, conquistou este sábado pela primeira vez na sua carreira a medalha de ouro no Campeonato de Corta-Mato de Portugal. Prova realizada em Guimarães. O fundista internacional capo-verdeano fez os 4 km com o tempo de 11 minutos e 28 segundos. No total, 39 concorrentes cortaram a meta desta prova do calendário competitivo do atletismo português, que teve como cenário o parque de lazer da cidade desportiva de Guimarães. Samuel Freire, a natural de São Lourenço dos órgãos, o atleta irá ter pela frente, segundo o Instituto do Desporto e da Juventude, já nos próximos meses, novos e importantes desafios no plano desportivo, representando as cores nacionais. Deu relembrar que, em 2019, Samuel Freire, juntamente com a atleta Sandra Teixeira, representaram o Cabo Verde na 38ª Maratona Internacional de Macau. É tudo por esta semana. Obrigado por ter estado conosco. Já sabe que é assim todas as segundas-feiras. Estamos de volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri